tem uma pergunta aqui qualquer um pode escrever rap ou na sua opinião é preciso viver aquilo que se escreve ou canta uau é eu acho que mano sim, qualquer um pode escrever um rap, qualquer um independentemente da sua vivência óbvio mano, é importante você cantar a sua vivência tá ligado mas também mano eu vejo a música eu não vejo mais o rap como tipo viam antigamente, tá ligado você tem que cantar o bagulho da rua mano, o bagulho é uma história como um filme de Hollywood, tá ligado tipo mano, você pode contar o que você viu de outra pessoa tá ligado por exemplo, tem aquela música do do Racionais Diário de Detento, Diário de um Detento essa música não é o Brown que escreveu, então tipo na vivência dele o Brown nunca foi preso ficou no Carandiru, tá ligado então tipo assim tem a licença poética óbvio que você não vai fazer um rap de direita isso não existe tá ligado mas sim qualquer um pode escrever um rap desde que seja verdadeiro tá ligado e nem sempre militante sim, tá ligado só não vai tipo pô, tá maluco fazer um rap aí a favor do Bozo tá ligado aí não isso daí não é rap tá ligado daí é piada mas sim tem que ter um contexto cultural ali com certeza mas tipo você pode falar do que você quiser por exemplo eu gosto de fazer love song mano eu amo fazer love song ah, você sempre foi romantiquinho sim e tipo assim às vezes ó gente um rapper romântico é raridade aproveita um dos últimos um dos últimos românticos é era cachorrão na época da escola agora deu uma sossegada ou não dei cara ainda é um cachorrão mas está à procura de alguém que inquiete a criança não, tipo assim eu não me considero cachorrão não tá ligado as amigas consideram porque você pegava minhas amigas de fato tô brincando oi amigas oi amigas ex do Henrique todas elas tiveram filho você vai ter filho? se eu vou ter? você quer ter filho? pretendo 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 mesmo tá ligado? deixar fazer, né? deixar a minha versão atualizada no mundo versão atualizada fazer um upgrade de software mas antes disso eu quero, mano tá ligado? encontrar uma pessoa da hora tá estabilizado porque, mano bagulho ter filho não é fácil tá ligado? não e, sei lá até hoje nunca aconteceu tá ligado? você tava namorando há um tempão não tava dessa última vez? hum, não muito qual foi a que você namorou vários anos? eu achei que era ela que deu um conflitinho aí de ciúmes porque não deve ser fácil todas as minhas ex-namoradas deu conflito de ciúmes menos a primeira que você conhece porque eu não cantava ainda tá ligado? todas que eu namorei que eu já cantava é, na verdade você cantava nossa, nossa veio na minha cabeça lembra da Milky Box da banda? hum dos meninos? gente, eu já cantei música da Pitty entreguei o vergonha alheia qual que era? enfim as músicas da Pitty do Milky Box tocava lá no Pro HC mano, eu eu comecei a eu quis fazer banda por causa deles ah é? é, porque primeiro eu vi o show deles eu vi o show dos caras eu falei caralho os caras tá de chavano eu já tocava violão, né eu falei mano, eu também consigo fazer isso vou juntar uma rapaziada eu vou montar uma banda e aí começou, tá ligado? mas foi por causa do show deles eu falei mano, olha os caras o Pro HC tava em alta as bandinhas de hardcore ainda não não tá mais? mano, é acabou esse movimento eu gostava tanto Green Day Blink 1 e 2 os caras ficaram mais velhos esses caras aí estão mais velhos estão falando de outras paradas eu imagino o que eu vejo é que tipo precisa de vir uma nova leva do rock tá ligado? umas outras ideias porque a atitude é o rap agora se você for ver a atitude não sei o que lá mano, é o rap eu conheço dois rappers você e o Carlão que Carlão? o Carlão ah, o Carlão o Carlão tô ligado você tá maluco eu lembro que ele ele é fechado com os caras do do flow do facção central parça e aí mano ele morava tipo tinha a casa da minha tia ali ele morava na esquina ali tá ligado? e eu lembro que uma vez eu vi ele colando com os mano mó chave lá tirando foto tá ligado? não, ele tá mó bem o Carlão ele foi meu personal a gente tem amizade também da época desde o do bairro da turma do bairro turma do bairro e ele foi meu personal aí do nada eu comecei a ver que ele tava fazendo rap eu falei, caramba ele que treinou o Daniel Silvio que participou do Mr. Músculo como é? Mr. Músculo? Mr. Mr. Fitness sei lá é um concurso aí não é de fisiculturismo porque não é qualidade de músculo é beleza e ele que treinou e aí do nada eu vi que ele tava no rap eu falei, caramba mas tem mercado pra isso aí você entrou no rap também nessa mesma época eu falei, caramba o que que tá acontecendo que eu tô perdendo o time da coisa mano, ele é envolvidaço parça ele faz show com o Eduardo Tadeu não sei se você tá ligado não sei eu não conheço apesar de gostar eu não conheço mas é porque eu não tenho mais vida social é, eu boto fé eu boto fé e para fechar com chave de ouro eu vou te fazer uma pergunta eu tava dando uma olhada aqui nas outras perguntas mas tudo já foi respondido durante o podcast ok ok eu vou te fazer uma olhada